Música Seguiremos rumo ao futuro Com esperança, bravura e louvor Os teus filhos bravos e fortes Tenho fé, creio em Deus, seu Senhor Não temeis, não temeis, não temeis futuro novo No horizonte tua terra é um desafio novo Como a estrela brilhar no horizonte Nos indica o caminho a seguir Entre serras, montanhas, suas palmeiras São riquezas de Deus para ti Não temeis, não temeis Não temeis o futuro novo No horizonte tua terra é um desafio novo Seus filhos misturas de raça Corpos nos pés descalços ou não Braços fortes e mãos galejadas Da luta jamais fugirão Não temeis, não temeis Não temeis o futuro novo No horizonte tua terra é um desafio novo Tua terra que o nome figura Gravado ao som do clarim Com carinho que os filhos te chamam Bernardo do Meari Não temeis, não temeis Não temeis o futuro novo No horizonte tua terra é um desafio novo A CIDADE NO BRASIL